Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal do Marco Silva. Eu sou o Barbudinho e hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita marota de deixar água na boca. Então, sem mais demora, pôr-a para os nossos ingredientes e roda a vinheta. Olá meus amores, sejam bem-vindos às receitas do Marco Silva. Hoje eu trago para vocês um bolo de frutas secas e frutas frescas. Então, se vocês quiserem saber como se faz esta receitinha maravilhosa, é só seguir o nosso vídeo até o final. E se não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de inscrever, deixar o vosso like e ativar o sininho para todas as semanas receber uma receitinha nova ou uma novidade. Tá bom? Então, agora sem mais demoras, vamos para a nossa receitinha. Tá bom? Então vamos lá. Olá meus amores, hoje trago a vocês um bolo de frutas. Para começar, os nossos ingredientes nós temos Uma forma untada com óleo e farinha 180 gramas de farinha de aveia 60 gramas de flocos de aveia 4 ovos inteiros 3 colheres de sopa de mel 1 colher de sopa de canela em pó 100 gramas de óleo 100 gramas de nozes picadas 300 gramas de bananas Eu tenho 3 bananas 200 gramas de maçã Tenho 3 maçãs pequenas 50 gramas de ameixa 50 gramas de ameixa 50 gramas de figos 50 gramas de figos E uma colher de sopa de fermento em pó Olá de novo meus amores Já deixou aí o vosso like, se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho Então bora lá para a nossa preparação Então roda a vinheta No nosso copo de liquidificador Começamos por colocar A nossa banana Metade da nossa maçã Metade da nossa maçã Canela em pó O nosso óleo E as nossas 3 colheres de mel E batemos tudo É uma tigela Agora eu vou colocar a minha maçã As ameixas Os meus figos As nozes A minha farinha Vou colocar meus flocos de aveia Vou misturar Em seguida Vou colocar o meu fermento em pó Vou dar uma mexidinha E vou colocar por fim O meu preparado E vou envolver E vou colocar o meu fermento E vou colocar o meu fermento E vou colocar o meu fermento Atenção E prontinho, eu tenho a minha massa pronta, agora eu vou colocar a minha massa na forma, mas antes disso eu vou colocar uma forma por baixo da minha outra forma para levar ao forno, tá bom? Não vou colocar água, não vou colocar nada, só mesmo uma forma por baixo da outra, porque é assim que eu aprendi a fazer bolos de fruta e assim dá muito certo, tá bom? Agora vou colocar a minha massa. Agora eu vou levar o meu bolo ao forno, eu já tenho o meu forno pré-aquecido a 160 graus e vou levar por 50 minutos ao forno. E já voltamos para mostrar o resultado, tá bom? Então entra já! Aqui o nosso bolo, está prontinho para a nossa mesa de Natal. Nós colocamos aqui os efeitos de Natal, espero que vocês possam tirar algumas ideias, né? E é isso, se vocês gostaram, deixem o vosso like, se inscrevam no nosso canal, beijinhos e boas festas!